E se você pudesse conquistar o boy usando somente o corpo, tiquita, seria incrível, não é mesmo? Olá, tudo bem? Eu sou o Márcio Câmara da SentimentalCoaching.com, especialista em relacionamento que ajude você a ser uma mulher segura e a tomar decisões acertadas, tiquita, para viver feliz no amor, no relacionamento, sem medo de ficar sozinha. Bora ser feliz, tiquita! Tiquita de mi coração! E nesse vídeo eu quero contar para você 5 dicas de como você pode conquistar o boy usando somente o seu corpo, tiquita. E não, não é da forma como você está pensando. Tá vendo esse vídeo no YouTube? Se inscreve aqui no nosso canal e ativa o sininho para receber os vídeos em primeira mão, tiquita. Tá vendo esse vídeo no Facebook? Deixe seu curtir na nossa página, tiquita! Dentre os sinais que o nosso corpo emite quando está conversando com outra pessoa, existem 3 tipos de sinais quando a gente fala em conquista, em jogo da paquera, em flerte, tiquita. São sinais de incentivo, sinais de recusa e sinais de vamos continuar o que está acontecendo. E os sinais que eu vou passar para você hoje são justamente os sinais de incentivo, os sinais para você iniciar o jogo da conquista, para você iniciar essa paquera, para você iniciar esse flerte, tiquita. Então presta atenção nessas 5 dicas. A primeira dica, tiquita, nem meu coração, é que você mantenha um contato visual, tiquita. Pode parecer uma grande bobagem, mas muitas pessoas têm muita dificuldade em olhar nos olhos, sabe? Olhar nos olhos, encarar as pessoas. Mas muitas vezes não temos esse costume de olhar as pessoas nos olhos. Então sim, tiquita, nem meu coração, eu vou te dar aqui dentro dessa dica, 3 passos importantíssimos para você desenvolver muito bem esse contato visual, esse olhar nos olhos. O primeiro passo é que você, quando estiver começando a conversar com ele, sim, mantenha um contato visual. Olhe para os olhos dele. O segundo momento é que você passe dos olhos para a região que fica entre os olhos e a boca. Não como se fosse uma região triangular que existe aqui no nosso rosto, tiquita, percebe? Então você olha para os olhos dele e olha também para a boca. Fica mais ou menos na região do nariz, mas alternando entre os olhos e a boca, entre os olhos e a boca. E depois de um certo tempo, claro, você vai olhar sua mente para a boca, tiquita. Aí sim, é quando você já está fazendo o convite para o beijo, percebe? Mas isso não é questão de minutos, não é questão de segundos, vai depender muito de como está vindo a paquera de vocês, como vem a conversa, como vem esse jogo da conquista de vocês. Mas sempre de uma forma gradual, você começa pelos olhos, entre os olhos e a boca e termina na região da boca, tiquita. A segunda dica, tiquita, nem meu coração, é que você, por exemplo, se vocês estão se conhecendo em um bar, em um restaurante, em algum lugar onde especialmente tem uma mesa, é importantíssimo que vocês não se sentam um de frente para o outro. Em outro vídeo eu vou explicar para você por que você não se deve sentar de frente para ele. Nesse vídeo eu quero dizer que, a partir do momento que você se sentou ou um ao lado do outro, ou em 45 graus em relação ao outro, é importante que você comece a mostrar essa região do corpo, tiquita, essa região aqui. Quando você mostra a região do pescoço para o homem, você está dando sinais de que você realmente está interessada nele. Para o homem essa região é altamente erótica, altamente sensual, tiquita, percebe? Então você tira o cabelo da frente, eu não tenho cabelo, mas você entendeu muito bem o que dizer. Você tira o cabelo da frente e vai mostrar essa região do pescoço. Pode ser esse lado, pode ser esse lado, o lado aqui não importa. Lembre-se, você senta em 45 graus ou um ao lado do outro e mostra essa região para ele. Então você inclina levemente sua cabeça para poder retirar o cabelo e mostrar essa região, tiquita. Isso você vai estar sensualizando naquele momento no jogo da paquera. A terceira dica, tiquita, nem meu coração, é... Você já percebeu que quando você está com frio, você cruza os braços? Já percebeu, tiquita? Já percebeu que quando você não está de acordo com alguma coisa, você também cruza os braços? Já percebeu que quando alguém te apresenta uma ideia e essa ideia não é boa, você também cruza os braços? Tiquita, nem meu coração, isso acontece porque mente e corpo caminham juntos. Pode parecer uma coisa meio óbvia, mas até você perceber, não é nada óbvio. O que acontece? Quando a sua mente está fechada, o seu corpo também está fechado, por isso você se fecha. Quando você abre o seu corpo, a sua mente entende que você está aberta. E a sua mente repete aquilo que está acontecendo com o seu corpo. Ou seja, se você está fechada e você se abre, você fica aberta mentalmente para receber aquelas informações que você está ali conversando. Então, se você está na paquera, se você está ali no flerte, se você está ali naquele momento e se percebe que você está fechada, abra-se, tiquita. É o momento de você se abrir para que ele possa realmente se aproximar de você e que você comece a aceitar a conversa dele, não somente na questão do corpo, mas também mentalmente, para que você esteja aberta mentalmente para aquela conversa que vocês vão ter. Então, abra-se, tiquita. Em vez de você ficar com braços cruzados, abra-se. E assim você vai ter uma conversa muito mais fluida, muito mais bacana e muito mais legal com o boy. Claro, isso se você não estiver com frio, tiquita, porque se você estiver com frio, finalmente você vai fechar natural que você feche os braços. Agora, você pode usar uma artimanha, dizer que está com frio, quem sabe ele não te abraça e a conversa fluida de uma maneira muito mais gostosa, não é mesmo? A quarta dica, tiquita nem meu coração, já que nós estamos falando de conversa, é que você seja bem-humorada, tiquita. E talvez você até me pergunte, Márcio, mas eu sou bem-humorada. Como é que eu teria que ser, então? Tiquita nem meu coração, para os homens, na cabeça do homem, a mulher é bem-humorada quando ela ri das piadas, das bobagens que ele fala, percebe? Quando aquilo que ele fala diverte a mulher. É dessa forma que ele entende que a mulher é bem-humorada. Então, como é que você vai se aproveitar disso para conquistar o boy, tiquita? Primeiro, você vai se manter no sorriso, sempre aberto, enquanto você conversa com ele. Ninguém gosta de conversar com uma pessoa que está com a cara fechada, não é mesmo? E a segunda coisa que você pode fazer, tiquita, é quando ele contar alguma coisa que seja engraçada, você sorria e ria daquilo. Claro, de uma forma coerente com a piada, nada escandaloso ou totalmente o contrário, nada tão imperceptível. Mas de uma forma que ele perceba que sim, você está curtindo aquilo que ele está contando para você, está sendo bacana, está sendo legal e que você está gostando dessa conversa. E a quinta dica, tiquita, dê meu coração, é que você faça esse movimento com a sua cabeça, tiquita. Sim, tiquita, movimento de sim. Sabe quando você está conversando com uma pessoa e você fala, sim, sim, sim. Exatamente esse movimento que você deve fazer, tiquita, dê meu coração. Quando você está conversando com um boy e você faz esse movimento com a cabeça, enquanto ele está falando, ou seja, enquanto você está ouvindo, o que esse movimento representa para ele, na cabeça dele? Representa que sim, você está gostando daquilo que ele está contando para você e que sim, você quer saber mais daquilo que ele está falando. Então, sim, tiquita, dê meu coração, use e abuse desse sim com a cabeça enquanto ele está falando, porque nesse momento ele vai continuar falando, vai continuar contando para você mais e mais e mais sobre aquilo que ele está falando. Tiquita, dê meu coração, use bem essas cinco dicas, vá lá, conquiste o boy e volte aqui para me contar como é que foi com essas cinco dicas. Se você curtiu esse vídeo, tiquita, dê meu coração, deixe um comentário aqui embaixo, marca suas amigas para elas virem ver esse vídeo. Se você não pode marcar sua amiga, pega aí o link, copia o link e manda para ela através do WhatsApp, tiquita. Antes de você mandar o vídeo para ela, deixe aqui um comentário, coloque aqui, hashtag, bora ser feliz, hashtag, tiquita segura, hashtag, tiquita decidida, tiquita entendida, tiquita emocional, transforma a tiquita para eu saber que o conteúdo que você está vendo aqui diariamente está sendo muito legal, muito bacana e que você está curtindo tudo isso, tiquita. É realmente muito importante para mim. Lembre-se também de deixar o seu like no vídeo, tiquita. Tá vendo esse vídeo no YouTube? Tiquita, dê meu coração, aperta o botãozinho vermelho que tem aqui e se inscreve no canal, ativa o sininho para receber os vídeos em primeira mão. Tá vendo esse vídeo no Facebook? Deixa o seu curtir na nossa página, tiquita. Também deixa o like aqui e o comentário e aproveita para marcar sua amiga. Te vejo então num próximo vídeo, tiquita, dê meu coração, tiquita e bora ser feliz! Cheeeeeeeeeez!